Chegamos Oi pessoal, tudo bem? Então, como vocês sabem eu estou em Jaipur Estou com meu irmão aqui Aí ele falou que vai me fazer uma surpresa Vamos ver o que ele vai fazer surpresa Falei nada não Mentira Falei nada não Falei nada não A bolinha é a bolinha. A bolinha é a bolinha. A bolinha. A bolinha. No caso, a bolinha. A bolinha. Este é o seu Vasco. A bolinha é a bolinha. Cara é um negócio de bolinha. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.